A desigualdade entre as regiões norte e sul do país caiu entre 2000 e 2010. A informação faz parte do Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, apresentado hoje. A pesquisa foi feita em 16 regiões metropolitanas. Entre 2000 e 2010, a diferença entre São Paulo, que é a região metropolitana com o índice de desenvolvimento humano municipal mais elevado no país, e Manaus, que tem o menor índice, caiu de 22 para 10%. Segundo o Atlas Brasil, a queda é resultado da melhoria de vida em regiões mais pobres. Todas melhoraram nas 16 regiões, mas as regiões que tinham um desenvolvimento humano menor melhoraram mais. Isso mostra um processo de convergência do nível de desenvolvimento humano e também mostra que tem problemas e soluções em todas as regiões do país. O índice de desenvolvimento humano municipal é formado por três indicadores. Expectativa de vida, educação e renda. No último levantamento, a educação foi o setor que mais avançou. A diferença na desigualdade entre as regiões nessa área passou de 43% para 15,9% entre 2000 e 2010. A região metropolitana de São Luís, no Maranhão, teve o melhor resultado na educação à frente de São Paulo e Distrito Federal. O grande salto foi o salto de educação que nos permite antecipar melhor as futuras, tanto no nível dos indicadores como na sua disparidade. A desigualdade na expectativa de vida de uma região para outra também caiu. Passou de 4,8 para 2,9 anos de diferença. No caso da renda, o maior índice ficou com o Distrito Federal e o menor com Fortaleza. Esses dados, com certeza, apoiam os gestores públicos no nível municipal e no nível metropolitano para que eles possam desenhar políticas públicas mais adequadas para enfrentar os problemas sociais e econômicos das suas regiões. O Atlas é resultado de uma parceria entre a Fundação João Pinheiro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A publicação completa você pode acessar em atlasbrasil.org.br